e eu fico feliz e eu vou ver deixa eu ser feliz mano aqui beleza o reggae que matemática eu não sei o que aconteceu ali na bomba ela escolhe o é a física é a física sai e aí toma mala faia uma não vou falar Não, eu tô aguentando esse Cara, o maluco bateu No Thor E eu que sofri as consequências É porque, mano Você é lindo Ah, sai daqui também Oh, eu não consigo pegar Ah, tá Mano, eu ia salvar muito você Você que não deixa Meu Deus Você não tá espalhando não, né É 62076 Que grosso, toma Mano, vocês já viram que é só eu que mato Jarela? Ninguém mais Mano, se alguém mata os Jarela Mano, ele não pode deixar alguém matado Oi Não, mano Eu sou de São Paulo SP Não O que? O que ele perguntou? Eu sou de São Paulo, mano Qual é o seu arranque? Ah, minha arranque, mano Eu sou ouro O que? Não, eu sou ouro Sou ouro Eu nem sei, velho A minha bordinha fala que eu sou ouro Mano, eu vi ele fazendo Me ajuda, gente Ah, mano, eu chupo Olha isso, cara Olha o sombra do contexto aí Ô, mano Eu não vou falar que eu vou ver Eu não vou falar que eu vou ver na internet Porque eu gosto Mesmo dá pra se enxunzir No casinho Ah, o Kov ganha tudo, hein, vai? Você sou eu na vida real O que é o pão de mel? Mano, o que é o pão de mel agora? Eu tô com a vontade de comer pão de mel agora Eu vou, Kov, mano Meu Deus, mano Que isso, mano? Ah, quer dizer que o... Caramba, cagada Já acabou a partida? Não Bacana Ó, mano, eu tô vendo se vou com a perda Mano, eu vou usar a entrada do botchador pra jogar Aqui, ó Ô, ô, Beer Beer, faz um negócio pra mim Caramba, você usa internet de cabo ou wi-fi? Ou wi-fi, meu? Eu vou te falar aí no... He-he, eu vou apelar He-he-he, bro Skr, skr Ah, tá Ô, Beer, ô, Beer Você... Ô, Beer Fala aí no chá do Brawlhalla Você usa internet de cabo? Você usa internet de cabo ou wi-fi? Cabo? Cabo é... Caramba Ah, eu vou trocar meu cabinho, então Meu cabelo Mano, meu cabelo tá rachado, então Quando tá chegando aqui, parece que a internet aqui é da vizinha Arrachado Tá rachado, velho? Mano, se eu quiser que tá rachado Vou trocar pro branquinho, cabinho Esse aqui é um azulzinho Ele deve tá meio rachado Vou trocar ele pro branquinho, porque o branquinho tá semi novo Vou pegar ele Vamo ver se vai ter diferença Eu acho que não acabou, mano Mano, mas tem uma lutinha boa entre o Beer e o Zero Que internet de fibra ótica? Que que é fibra ótica? Que que é fibra ótica? É de cabo, internet de cabo Mano, ó, tem um cabo que é ligado até lá em cima e eu... por ali É isso, mano Mano, nossa Mano, eu não tô conseguindo melhorar Eu vou ficar ali na minha O que foi? Eu tô na minha Calma Calma Mano, eu tô na minha Deixa eu me tirar de ficar bolo Meu Deus Ai, ai Mano, que que... Nossa, de 12, amor Mano Eu não te mato, eu tô ruim O Wario é mó gay, hein, mano O Wario é mó gay, hein, mano O Wario? Tô sem final, velho Mano, sério, eu fico triste com os Zero, mano Acho que agora a entrande voltou ao normal Quem fez a macumba acabou Quem fez a macumba acabou Pegou Mano, eu tava fazendo um som e eles tão voando, velho Mano, agora quem tava fazendo a macumba, eu acho que parou Aí, brigado quem parou com a macumba, viu? Eita O cara tava me atacando Boa Ah não, mano Eu pensei que ia sair do negócio Fiquei feliz Caraca Eu gostei do negócio tão bonitão ali, mano Pega a espada aí, Linfei Pega se você é macho Não, 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 não Ai, mano, eu tô feliz Internet voltou ao normal Te amo, Internet Ah Ai, fase Que merda Que fase que bate o senhoram É um bicho, mano já foi para recorrer já levou mano eu não aguento sumimos já sabe que o kinak te vai ganhar pode se matar ok então olimpém se mata ai para deixar uma luta justa seja humildão ai seja justo mano isso mano mano faz o seguinte agora deixa ele na vida vermelha mano deixa na vida isso vem para ser justo sai daqui machista sai daqui machista ai não tu vai perder ele tem nem um cupida branco o 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